Pessoal, estou com o sistema de molinho com dois anzol Deixa eu mostrar a praia para vocês Molinete comum, uma vara de ação média Uma molinha com dois anzol Em Minas Gerais, pessoal É uma molação, falam que não pode pôr Três anzol Não pode pôr três anzol para pôr isso, para pescar o curimba Mas pode pescar com nareta, barana, dourado Com uma garateia com três anzol Três garateia, dá nove anzol Então, ó Essa aqui é a massa do quibe Quer ver que jeito que eu aperto a bolinha aqui, ó Faz o... não chama de quibe, bola Eu chamo pelota Ó Uma pelota Dois anzol A tripa Ó, fica aqui, ó Fica um do lado Fica o outro do outro, ó O curimba vai ralar isso aqui, ó Olha que ele acha tripinho E põe na boca, não tem jeito de cuspir a mãe Olha lá, pegou um no outro lá, ó Vamos lá correr que tem ação lá na outra vara, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí